Pista 1, Luísa Machado, Portugal Pista 2, Rita Costa Amador, Rodrigo Crescimano Pista 3, Ana Bia Cris Martins, João Alicão Pista 4, Vitória António Vescaia, Estrelas de São João Arco Pista 5, Natalina Gomesa, Zvezda, Colagemais Pista 6, Inês, Neto Mocha, Portugal Pista 7, Inês Mocha, Silva, Valde Baixa Pista Mocha, Valde Kaix inflamei Rusca, Gocha Teachers Gocha, Valde Baixa, Vitória JMU Obrigado. 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 Obrigado.